RKA4JL – Oi, tudo bem? Nesta aula, vamos falar sobre a linguagem e a importância de compreendermos textos orais. O pensamento e o próprio desenvolvimento humano estão ligados ao uso da linguagem. É ela que permite a comunicação e, de certo modo, viabiliza a convivência social. Escrevemos e lemos, falamos e ouvimos. Mas será que entendemos tudo isso? Entender um texto não é só decodificar as palavras que o compõem ou ser capaz de repetir o que ouviu. É preciso perceber o tom da voz, os gestos de quem fala para compreender mesmo toda a mensagem. Olhe isto, parece um elogio, não parece? Agora, ouve, bonito. Ops, não parece mais um elogio. Agora, vê, hum, percebe? Entender o texto significa perceber todo o contexto. E, para que possamos perceber esse contexto, temos que acionar alguns conhecimentos. Neste caso, sabemos que o dedo da mãe apontando os cacos do vaso, a expressão dos seus olhos, provavelmente até o jeito como ela está falando, tudo indica que o garoto passou dos limites. Agora, se você visse essa cena, você seria capaz de recontá-la para alguém? Para a gente ter certeza de que compreendeu o texto, a gente tem que ser capaz de reproduzir o que viu e ouviu com as nossas próprias palavras, seja oralmente ou por escrito. Podemos contar a história, fazer um resumo, de repente um resumo de um parágrafo, um resumo em tópicos ou até um mapa mental. Falando em mapa mental, pensa nisso aqui. Uma aula. O que acontece em uma aula? Sua professora ou seu professor explica a matéria e você vai aprender. Agora, como é que você vai saber se aprendeu tudo mesmo, se entendeu o que a professora ou o professor disse? Bom, primeiro, você tem que prestar atenção no que está sendo dito, mas você também tem que prestar atenção em todo o contexto da aula. Se a professora ou o professor querem chamar atenção para um ponto da matéria, por exemplo, é provável que eles deem mais ênfase, falem mais devagar. Pode ser que a sua professora ou o seu professor andem pela sala durante a explicação. Em alguns momentos, eles parem, façam uma anotação no quadro. Tudo isso é informação para você, tudo isso ajuda a entender o que está sendo explicado, porque você sabe que, quando alguém muda o ritmo da fala, é porque esse alguém quer destacar o que está sendo dito. Você já sabe que, quando alguém assume uma postura diferente, está tentando transmitir uma mensagem diferente? São conhecimentos que já temos e que precisamos usar conscientemente, porque aí saberemos que estamos mesmo entendendo a aula. Se compreendermos a mensagem, saberemos reproduzi-la. E sabe o que a gente pode fazer para tornar ainda mais tranquilo esse processo? Anotações. Anotar o que vamos entendendo, anotar o que vamos percebendo, é uma forma inteligente de garantir que compreendemos a mensagem. Olha, eu espero que você tenha percebido tudo isso relacionado ao entendimento de um texto, e que você fique bem atento, daqui para frente, a tudo o que acontece à sua volta, para que você consiga realmente compreender o que está acontecendo, não só pelo que é dito, mas por tudo o que está em volta daquilo que é dito. Vai fazer os seus exercícios, continua testando, continua treinando bastante e a gente se encontra por aí. Até mais! E aí Obrigado.